Fala, inscritos do canal! Seja bem-vindo! Eu sou Lênio e o assunto agora é o empate do Botafogo com o Palmeiras. Abel ficou revoltado com a cotovelada. As análises dos comentaristas, o jogo poderia dar vitória para qualquer lado. Foi um jogão de bola. Confira o debate esportivo. Créditos ao ESPN Brasil. O tempo aí não teve sucesso. O Botafogo fez o gol no contra-ataque. O Palmeiras poderia ter feito no primeiro tempo e não fez. O Botafogo poderia ter feito durante todo o jogo. O Palmeiras também, para mim, se tivesse um vencedor, se o Palmeiras fosse vencedor, pela qualidade do jogo, para mim não seria nenhum tipo de absurdo. Mas, olhando para o acontecimento, o time do Botafogo tinha torcida, como disse o Abel, e tinha um bom time. O Botafogo começa a fazer alterações e melhora o time ao longo do tempo, ao longo da partida. O Palmeiras perde o jogador como esteve e consegue colocar um jogador que faz uma função também ali pelo lado, porque aí o Caio Paulista vai para lá, o Maurício veio um pouquinho para dentro. Enfim, o Palmeiras teve a entrada do Felipe Anderson muito bem. O Dudu entrou. É claro que todo mundo espera do Dudu um brilho diferente. No meu modo de ver, o Dudu entrou bem. O Dudu entrou bem, mas ainda está naquele tempo de recuperação. Foram dez meses afastados do futebol. Então, gente, o Luiz Henrique jogou demais. E o Botafogo estreou, mas jogou poucos minutos, mas já mostrou muita personalidade também, o Igor Jesus. Entrou bem. Entrou bem e tal, jogou poucos minutos de final, mas você vê que é um cara ali que vai... E ele joga um pouco mais atrás, se precisar ele joga na do Eduardo, enfim, não sei onde vão arrumar. O Savarino começou errando uma bola, depois jogou demais. O Savarino também jogou muito, enfim, foi um jogão, gente. Foi um grande jogo que... Deixa eu falar, acho que você, outro, falou, pô, será que vai ser aquele jogo amarrado, decepcionante? Eu falei que ia ficar muito chateada, muito decepcionada. O placar eu queria mais, falei em dois a dois e tal, porque eu queria mais gols. E eles fizeram por onde, hein? É que os goleiros não deixaram... Brilharam, né? Os goleiros brilharam dos dois lados, mas foi jogo para ter placar mais dilatado, com gols dos dois lados. Mas acho assim, ah, tinha que ganhar alguém? Foi justiça ganhar o Botafogo. O Abel não concorda tanto, por quê? Porque ele reclamou de um lance de arbitragem. Eu quero ouvir o Abel e a gente coloca o lance na sequência para ver se ele tem razão ou não nessa reclamação e se o jogo poderia, de fato, ter sido diferente. Vamos ouvir. Achei, vou-te dizer mais uma vez, achei um jogo extremamente equilibrado, onde o detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. E teve outros detalhes que eu não controlo, mas por isso é que eu pergunto quais são os critérios. Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. Vocês têm as imagens, vocês podem, porque é claro, são claras e já vos disse aqui para comparar duas imagens. É claro, cotoblada nos dentes não é claro, o agarrar quando está o último jogador não tem ninguém à frente dele, é claro. Agora, está aí e pronto, enfim, não me vou pronunciar muito mais, porque eu já falei sobre os critérios que devem ser usados e eles devem ser iguais para todas as equipas, independentemente. O Abel toca num ponto, nézinho, que a gente sempre fala aqui também, sobre critérios, sobre o que vale para um, vale para outro. E aí é um lance muito cedo. Anderson Daronco era o árbitro desse jogo, mas tinha todo um aparato ali para ajudá-lo. E aí, Tetra? Esse lance aí é muito a interpretação do árbitro ali, olhar. Ah, os dois jogadores laterais ali do... não lateral esquerdo, lateral direto. Mas tem um jogador marcando o Flaco Lopes, é o último homem. Aí tem aquela coisa da interpretação. Ah, se essa bola vai no Flaco Lopes e ele arranca, daria tempo pelo campo que ainda tinha, pelo espaço que ainda tinha para os dois jogadores que estavam chegando no Botafogo chegar na jogada? Não sei. Mas olhando o lance, é o último homem. E geralmente é cartão vermelho. É essa análise que o Abel quer dizer. É o seguinte, critério. Daqui a pouco lá na frente, a gente fala toda hora isso aqui, né, Pascoal, né, presidente? Daqui a pouco no jogo, no final de semana, vai ter um lance desse, o cara vai dar vermelho. Não, já teve um lance como esse. É isso que o Abel reclama. E eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão. Um lance semelhante desse... Porque o critério não é usado da mesma forma. O lance semelhante a esse é o jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro. O Igor Rabeno faz uma foto... É que a gente editou aí, porque ele fala isso. Vocês devem se lembrar que no jogo aqui com o Atlético foi igualzinho, blá blá blá, e teve uma expulsão. Teve. O Igor Rabeno foi expulso naquele lance segurando o jogador, o Júnior Santos. Isso. Não é isso? É. E esse lance o Daron não contemplou com o cartão vermelho. Sim. Agora, o julgamento do Daron... Eu não sei, Pascoal, só te interromper para me ajudar aqui o raciocínio. Este lance aí foi com que minutagem? 24, eu acho. Foi bem no começo do jogo. Esse é bem no começo do jogo. No começo do jogo é que o Flaco perde o gol. Aquele chute. Perde o gol, não. O goleiro defende, não é isso? Esse aí foi... Esse é bem no comecinho do jogo. É. Bem no comecinho do jogo. É, porque a expulsão lá também foi 24. Então, ou seja, seria quase que um jogo todo com um a menos. Com um jogador a menos. Agora, o julgamento... O Zinho foi muito feliz no que ele falou, né? O julgamento da arbitragem, ele não... Se é para cartão vermelho, o VAR tem que passar a instrução. Então, rever o lance que é para vermelho. Por quê? Porque o Bastos está de um lado e o Marçal está aqui do outro. E o goleiro, repare a posição do goleiro. Onde é que está o goleiro? Ele ia jogar de líbero. É, o que que leva em conta, me ajuda, Pascoal, é se a bola está dominada, se ele é o último homem, se os outros marcadores têm a possibilidade de chegar. São cinco itens. Se ele fica em condições... Distância e direção. De finalizar. Se ele tinha a possibilidade de, com a bola, né? Dar a arrancada e fazer o gol. Por exemplo, aí... Não, é distância, direção... Os Ds. É. É distância, direção, domínio. Se ele é o último homem e se os outros marcadores chegariam a tempo. Na minha visão, a minha visão é muito semelhante à do Zinho. Perfeito? Por quê? Porque se ele não agarra, o Bastos não chegaria, porque a bola estaria dominada pelo Flaco Lopes. Agora, se ele vai fazer o gol, a gente não pode determinar. Ah, não, isso não tem condição. Mas era uma chance clara de fazer o gol, porque o goleiro está adiantado. Sim. Olha onde é que está o goleiro. Está voltando para a área, né? Ele sai com a bola dominada. Ele ia jogar de líbero, porque o time estava todo marcando alto. Ele sai com a bola dominada, a probabilidade... Olha aí, o que me leva a falar do cartão vermelho, Pascoal, assim, até com uma visão de jogador, em nenhum momento o Bastos quer disputar a bola. Barbosa. Ele abandona qualquer oportunidade de disputar a corrida, o Barbosa. Barbosa. O zagueiro. Isso. Barbosa. Ele não tenta disputar na corrida, ele não tenta, antes de fazer a falta, ir para um confronto de vou disputar na velocidade, ele já vai no corpo do Flaco Lopes. Aquela coisa de impedir qualquer tipo de ação do adversário em busca do gol. Ele apela para a falta. Então, para mim, é cartão vermelho. É, tá aí, a reclamação do Abel... E depois o Abel, a cotovelada nos dentes, não é nesse lance que teve cotovelada, ele não esteve, já era no segundo tempo. Não, esse lance foi às quatro do primeiro tempo. Foi, foi às quatro, eu vi aqui. É no comecinho do jogo. É mais um lance aí de VAR sem expulsão, né? Eu não sei o que acontece com esse VAR. Num jogo eles expulsam, em outro não. Deixe seu joinha, seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.